Alô pessoal, boa tarde, tô de volta com mais programa TV Car, deixa eu lembrar pra você É da Aprovale, olha só, Associação de Proprietários de Veículos do Rio Doce Você, mulher, tem um plano especial esperando por você Mais de 50% de desconto, garanta o seu patrimônio, seu automóvel contra furtos, incêndios, roubos, acidentes Enfim, ligue pro número que aparece embaixo do seu vídeo Código de área é 333-3279-0003, eu disse Aprovale E pra começar, hoje a gente tem o Flotone, eu falo aqui da Total Chevrolet, Ivan Dias, tudo bem? Grande amigo, quem? Ivan Dias, domingo agora, nós iremos mostrar o test drive do mais novo carro da Chevrolet, que é o... Certeza, o Spin O Spin, mas nós não podemos mostrar agora, que é surpresa pra domingo, tá certo? É verdade, mas ele é legal, hein? Muito legal, fiz um test drive, deu uma maravilha Em compensação, hoje eu vou mostrar os seminovos revisados e garantidos pela Chevrolet, que inclusive são Chevrolet, não é isso? Isso, coincidentemente, né? Eu tenho poucos carros usados hoje, todos Chevrolet Muito bem, e pra começar, a primeira é uma S10 2011 Essa S10 2011, cabine dupla, Advantage, é um carro muito bom, é um excelente carro, hoje 50.900 50.900, ela é flex no caso, né? Flex, e já tem os acessórios, né? Estribo, Santo Antônio, a piscina, a capota e os demais itens que é de série dela 50 e... E 900 50.900, e tem financiamento também no caso, né? Com certeza, tem 60 mesmo Muito bem, aqui eu tenho... Tenho um Agile, um Agile LTZ, esse carro é completo também O preço muito bom, Ken, 33.900, baixou muito, né? É um carro que seria aí, facilmente, 36.000, hoje 33.900 33.900, ele é um motor 1.4, não é isso? 1.4, completo, tá? Muito bem, 2010, tá aí pra você então E tem financiamento Outra S10 O S10 é cabine simples, muito nova, muito nova, 2011, um carro de 43.900, veja só, isso era carro de 56.000 56.000 reais, hoje por 40, hein? E 3.900 Uau, como caiu o preço, hein? Tá bom pra comprar Tá bom pra lá, hein, meu? Depois eu tenho... O Cossa Premium, que também tá com excelente preço, hoje 25.900 1.4, com ar, direção, vidro, trava, alarme, já vem roda, farolzinho de milha, né? 25.900, 1.4, 2009 Olha só que espetáculo, agora nós temos a flexibilidade aqui de financiamento, aceitamos o carro usado na troca, enfim Com certeza, e como são carros semi-novos, então ele entra numa taxa de juros muito boa também Muito bem, pra obter informações aqui com o Ivan Dias na Total Chevrolet, link pro número embaixo do vídeo, código diário é 33 33, 3522 3690 Ou pelo celular 33 também, 8825 2629 É isso aí, Ivan Dias, muito obrigado você pelas suas informações, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Comprar, vender ou trocar é TVK, porque negócio pra gente, Ivan... É coisa certa É isso aí, vamos lá, próximas ofertas E pra começar com as primeiras ofertas dos dias, eu falo aqui da Mixcar, Renato Tudo bom, Renato? Tudo bem, batalha a todos Vamos lá pras ofertas, tá valendo só conta proposta, olha o primeiro carro que eu tenho é... Golf 2008, carro muito conservado, faço esse carro por 38.500 38.500 reais, o próximo carro que eu tenho é um Civic, isso? Honda Civic automático, 2008, muito novinho, faço por 43.900 reais Depois eu tenho o que, é um Gol? Gol 2010, trend, 1.0 completinho, faço esse carro hoje por 28.500 Palio? Palio 2008, 2009, quatro portas, 1.0 completinho, airbag duplo, freio ABS, faço esse carro hoje por 21.900 Voyage? Voyage 1.6 2010, 2011, completinho, faço esse carro por 32.900 Polo? Polo Sedão, 1.6 2004, 2005, faço esse carro por 23.900 23.900, Fiat Uno? Fiat Uno, quatro portas, 2008, completinho, mais direção hidráulica, promoção da semana, 18.900 É isso aí, é só ligar pra cá e eu tenho informações, código diário é 33 3275-1199 Ou pelo celular? 9974-7174 É isso aí, comprar, vender, não trocar, é TVC, porque negócio pra gente... É coisa séria Isso, próximas ofertas Continuam com mais ofertas, eu falo da Basília Automóveis, Alexandre, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Kennedy Vamos lá pras ofertas do primeiro carro que eu tenho, tá, que é um... É um Polo Sedan, completíssimo, 2008, 2009, oferta do dia 34.800 Picape Estrada Uma Estradinha cabrinha dupla, ela é 2011, 2011, completíssima, Kennedy, com Airbag, ABS, já um motor novo, 1.8, 16 válvulas Pra quanto? Esse carro, Kennedy, tipo 46.800 reais Polo Sedan É um Polo Sedan, 2007, 2007, completíssimo, com 36.000 km rodado, 32.800 reais Siena É um Siena Dualogic, HLX 1.8, completíssimo, 2009, 2010, 35.800 35.800, próxima oferta é um Apageiro Exatamente, um Apageiro Esporte, 2007, 2008, único dono, 63.800 reais, Kennedy Liga agora para ter informações, código de L33 É... 3212-6800 Ok, e o celular que fala com você? O celular que fala comigo é 8803-4800 Então tá aí, comprar, vender ou trocar, é TVK, porque negócio pra gente... É coisa séria, Kennedy Isso aí, vamos lá, próximas ofertas De volta com mais ofertas pra vocês, eu falo da Paiva Motos, Tatiana, tudo bem, querida? Tudo jóia Vamos lá pras ofertas, olha a primeira moto que nós temos, tá aí, é o que, uma FAN, isso? É uma FAN 150 SI 2012-2012, com 1.700 km rodado, essa moto tá saindo a 7 mil reais 7 mil reais, a segunda que eu tenho é... É uma Kawasaki 450 2011-2011, raridade, essa moto tá saindo a 23 mil reais Depois eu tenho o... Uma FAN 150 SDI 2011-2011, único dono a 6.700 Agora eu tenho o que? Uma FAN 125 partida elétrica 2009-2009, 20 mil km rodado, essa moto tá em promoção, viu, Kennedy? Dá uma passagem aqui na loja CB300? CB300 2009-2010, com 20 mil km rodado, de 10.500, saindo a 9.700, só essa semana XRE? A XRE 2010-2010, único dono a 11 mil reais Twister? Twister 2006-2007, raridade, essa moto tá saindo a 6.500 Agora eu tenho uma BROS pra finalizar Uma BROS partida elétrica 2011, flex, único dono, com 10 mil km rodado, a 7.900 7.900 reais, tá aí Tá aí, pra obter informações, liga agora, código diário é 33, número de telefone? 3273-2202 Isso aí, considerações finais? Quem comprar a moto essa semana vai levar capacete tanque cheio Muito bem Aí, liga agora, eu tenho informações, obrigado você Tatiana, ótimo, boa tarde, bom negócio Obrigada, boa tarde Vender, comprar ou trocar, o TVC, aquele negócio pra gente? É coisa séria Ok, vamos para as próximas ofertas E continuo com mais ofertas, eu falo aqui da Aureum, isso, veículos, tudo bem que vocês Tudo ótimo, e você, Kennedy? Vamos lá para as ofertas, eu tô bem, obrigado Tá aí, a primeira oferta que eu tenho é Kombi? Temos a primeira oferta Kombi, 2005, por apenas 16.900 16.900 reais, depois eu tenho o Crossfox Temos um Crossfox, completinho, 2006, por 28.900 à vista 28.900 reais à vista Próxima oferta é um Polo Hatch Polo Hatch, 1.6, lindo carro, por apenas 27.900 à vista 27.900 reais à vista, depois eu tenho o... Gol G5, completinho, 2012, por 28.900 28.900 reais, aqui eu tenho... Temos um Fiat Uno, o Evo 2011, completo carro, lindo, por apenas 26.900 26.900 reais Tá aí, prometo informações, liga agora para a série, o código diário é 33... 3275-3400 Ou o celular... 9973-7403 É isso, obrigado, você série, ótimo pra tarde, bons negócios, tá bom? Você também. Comprar, vender ou trocar, é TVC, porque é negócio pra gente? É coisa séria. Isso, próximas ofertas. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês, eu estou falando aqui da Autogiro, onde existe o consórcio mais tradicional, que é o consórcio nacional Autogiro, e eu falo com o Júnior. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde, Júnior, vamos explicar pro pessoal de casa o que é o consórcio. É uma modalidade diferenciada de investimento, cujo um grupo de pessoas se unem e não necessariamente tem que se conhecerem, porque na realidade quem vai administrar isso é o consórcio nacional da Autogiro, e esse grupo de pessoas, mês a mês, vão ser realizadas assembleias, onde uma pessoa vai sair pro sorteio, né, sorteada, e nós entregamos até três veículos. Por lance livre. Muito bem. O que aconteceu pro consórcio se tornar uma coisa tão atrativa e ter um crescimento aí de 48% só esse ano? A gente tem dados que comprovam aí que a cultura do brasileiro era, até pouco tempo, muito imediatista. Então o brasileiro quer comprar, pensou em comprar, ele já queria pra ontem, né, e o consórcio ele vem exatamente mudando um pouco essa configuração de investimento. Hoje o brasileiro com essa cultura de investir um pouco mais a médio e longo prazo, ele se enquadra um pouco dentro desse consórcio. Muito bem. Por que o consórcio nacional Autogiro? Então, pra você da região de Valadares, de todo o leste de Minas, na região existem poucos consórcios nacionais. Os que tem na região são consórcios nacionais de fábrica. O nosso é o consórcio nacional da Autogiro, da própria região, onde o seu acesso à administração vai ser muito mais facilitado, O seu acesso a nós, intermediadores, vai ser muito mais tranquilo, você vai poder participar ao vivo de assembleias, dos sorteios, então você vai ter muito mais segurança. E o consórcio nacional Autogiro, você pode acompanhar as assembleias e até mesmo solicitar a visita de um representante através desses endereços que nós temos. Nas cidades de Goiães, nós temos em Ipatinga, Caratinga, Coronel Fabriciano e Governador Valadares, é isso? Exatamente. Pra você que acompanha aqui no Vale do Rio Doce, você pode ligar pra Autogiro de Governador Valadares e solicitar a visita de um representante através do telefone que tem o código de área 33... 32719600. Ou pode solicitar através do celular. Pode me ligar direto, a gente vai estar atendendo com certeza, é o 3384 120832. É isso aí. Obrigado você, Júnior. Último consórcio pessoal de casa. Consórcio é Consórcio Nacional Autogiro. O IBI baixou e os preços despencaram na Parque Veículos. Chery Face 1.3 Flex, completão por R$ 29,990. Só R$ 29,990. Últimas unidades. Parque Veículos, a sua concessionária Chery no leste de Minas. Continua com mais ofertas, eu falo da vitrine automóveis Mauro, beleza cara? Beleza, Kenney. Vamos lá para as ofertas, olha o primeiro carro que eu tenho. Vamos lá, um Gol G5, completo 2009, 2010, apenas R$ 24.000. Olha, depois eu tenho o Fiat Uno. Vamos lá, é o Uno 2006, 2006, Total Flex, apenas R$ 16.000, Kenney. Muito bem, Gol. Vamos lá, o Gol 2008, 2008, básico, quatro portas, novíssimo, Kenney. R$ 19.500. R$ 19.500, aqui eu tenho um assaveiro. Um assaveiro Surf 99, completa, mais couro, tá? Mais couro, apenas R$ 28.000. Ok, Fiat Uno. Para finalizar, o Uno 2006, quatro portas básico, R$ 16.500. Liga agora, eu tenho informações aqui na vitrine automóveis com Mauro, código de A33, Mauro. 3-2-2-1-9-9-0-0. Ou o celular. 8-8-8-8-20-21. É isso aí, obrigado a você, Mauro, ótima tarde, bons negócios, tá certo? Obrigado. Vender Autocar e TVK, porque negócio pra gente... É coisa séria. É isso aí, final do TVK, eu volto amanhã, trazendo mais ofertas, aliás, eu volto domingo, né? Trazendo pra vocês mais ofertas a partir das 9 e meia da manhã. Obrigado você pela audiência, visite o nosso site, www.programatvk.com.br. Anuncie o seu carro, é gratuito, e você que é a agência, se cadastre, pra que você também possa estar anunciando com a gente, tá bom? Pra obter informações sobre publicidade desse programa, o número aí embaixo, código 033-8821-5767. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abençoando o seu lar, protegendo você e sua família e prosperando muito. Bom fim de semana, beijo no coração e até domingo. Tchau, pessoal.